E aí migas, começando mais um vlogaço da semana, aproveita pra deixar o seu like aí no começo que é super importante, e só bora para mais uma semana. Hoje é sexta-feira, eu não sei o que está acontecendo em Brasília, que veio a Let it go, com toda a força que ela tem, está deixando no clima um gelo, gente, tá assim, absurdo, nem lembro a última vez que teve tão frio assim, um vento e um frio, um vento e um frio, mas foi hoje, na verdade, ontem tava só um vento meio estranho, meio frio, meio com uma ventania, na verdade, e hoje amanheceu tudo no lado, foi até difícil pra acordar, eu só acordei e fui pra academia, sinceramente, porque eu tinha marcado com a Lu, que era a personal da academia pra fazer exame de dobra, sabe? E ela vinha aqui pra casa, cedo, antes da academia, se não, certeza que eu tinha ficado dormindo. É isso, vencemos um dia. Ai, de frio e preguiça. Bom dia. A gente tá indo fazer o café da manhã, na verdade, de junho, né? Enquanto ele faz o café, eu arrumo a cama e tomo um solzinho, geralmente, esperando ele fazer o café. Ah, mais tarde, mais tarde não, daqui a pouquinho, né? Meio dia eu marquei de cortar o cabelo. Tô achando que ele tá meio despontado já, sabe? O corte não tá parecendo que eu corte mais. Aí tá me dando uma agonia assim, sabe? Ah, a agonia é um ranço mesmo, sabe? Não tô achando bonito. Tá meio despontada. Aí eu vou hoje lá no salão cortar o cabelo daqui a pouquinho. Tomar um banho e lavar o cabelo, deixar ele arrumadinho pra facilitar na hora de cortar. Do jeito que eu costumo usar mesmo, sabe? Pra não dar erro no corte. E é isso, gente. Frio, frio, frio. Tá frio, né, Lúcia? Nem ela quis ir lá pra fora. Ela tá aqui encolhida no cobertorzinho. Ai, colega, né? Chega. Lúcia, você tá igual cobertorzinho, olha ali. O dia tá tão frio hoje que a gente veio até tomar café dentro de casa. Cenas raras. Porque lá fora você nem terminou de tomar café e o café já... Já tá gelado. Gelado. Lávei o cabelo rapidamente. E aí a gente tá indo lá. A gente vai me levar no salão. Pra dar um trato no salão. Gente, sabe o que acontece? Quando eu lavo o cabelo com água morna, como foi o caso de hoje... Barra. Morna, barra quente. O cabelo fica tão opaco. Olha a situação que ele tá. Ai, ai. Mas é isso, né? Aceitar que eu não ia... Hoje eu precisava agilizar os processos, né? Então... Desenrolar e me arrumar aí logo. E eu falei, ah, vai lavar o cabelo aqui no chuveiro mesmo. Mas é isso. Agora a gente já tá chegando, já. Cortarei esse cabelo pra dar uma vida nele. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Vamos lá. Depois de cortar o cabelo, almoçar, a gente veio comprar aqui o que? Comida pra cachorro e pra gatos. Na sua vida, como ela é? Tapetinho, higiênico. Ela é a que tá necessitada, né? Tá passando vergonha, vestindo roupas. Aí hoje de manhã a gente já vestiu umas três roupas nela. Porque todos ela tira. A roupa dela, a turística, tá podre, podre. Porque a gata rola na grama, na terra. Aí falam, vamos tirar. Aí eu coloquei outra roupinha. A roupinha não serviu, ela saiu da roupinha. E a gente tá nessa multa de roupinha, enquanto a dela não seca. Seria melhor. Eu pensei no pedido, será que tinha que levar as duas? Será? Ah não, pra quê? Imagina. Levou só um, não tá podre. Pô, do pior que a gente recebeu a visita da Lu hoje de manhã, lá em casa. E a Lu ama a Lu, a Rani. Ela só veio pelo Instagram. Ela chegou, pegou a Rani, cheirou. Eu falei, ô minha filha, não faz isso. A ligada tá podre. Meu Deus. É isso, vergonha alheia, a gente foi lavar a roupinha. A gente veio na casa e acho que dessa vez é a última vez sem estar com a chave, de verdade. Era pra gente pegar a chave hoje, né? Era, mas eu tô vendo se é amanhã, rola, né? Vocês vão pensar que é mentira minha, tá? Mas não é não. Toda vez falta só a luminária pra botar. Isso foi a luminária, tá? Ai, gente. Ai, gente. Mas então, era pra ter pegado hoje. A chave, parece que hoje não será, né? A gente tá tentando ir, mas talvez esse vlog seja o vlog que a gente pega a chave. Deixa eu mostrar o meu cabelo. É verdade. Minha estada, né? Dessa vez eu fiz diferente, eu fiz um pouquinho mais de camadas aqui atrás, mas pouca coisa também. Tá parecido. Deu uma cortadinha assim. Tá mais curtinho de novo. Bom dia, sábado. O que que rolou aqui, gente? Hoje um frio. Meu Deus do céu, o céu tá branco. Ou branco, tá levando, sei lá, uma situação. Choveu também, que frio. Gente. Olha isso, que delícia. Pelo menos foi bom pra dormir, né? Hoje é sábado. Deu pra dar uma dormidinha. Eu também tô achando que já deu, assim. Já pode fazer um... Né? Um clima mais agradável. Ai, gente, eu gostei do meu corte, viu? A gente não tá dando nada. Gente, meu Deus, as duas ali. Pelo amor de Deus, vocês duas. Eu ia falar do corte que eu achei legal, ó. Até o DF tá interessante. Eu fiz um pouquinho mais de camada atrás. Parece que ele tá... Não sei, porque o corte tá novo também, né? Ele tá se comportando muito bem, não querendo enganar. Tem gente se arrumando aqui no sábado, porque hoje ela vai pro pagode. Nossa, que estranho. Pagode e Juliana na mesma frase. Vamos ser jovens hoje. Eu tô... Deve tá parecendo um fantasma agora, tá? Mas eu vou terminar essa maquiagem pra ficar bom. Está pra acontecer... Hoje irá acontecer, na verdade, o show da minha vida. Que envolve Tiaguinho e o Belo. É verdade. Hoje eu terei muito fã do Belo. Não teve como. Não teve como. Eu sempre quis ir na tardezinha, né? Aqui em Brasília tem, mas não tem tanto, assim. Não, é porque eu acho que não vem muito, né? É um evento que não vem muito pra cá. Não vem muito pra cá. Aí o Juni falou, não, você vai ter tardezinha. Você tem alguns, alguns, alguns meses. Tardezinha tá o dia. Aí eu tava só, né, deixando pra depois. Fala, não, tá, tudo bem, tudo bem. Aí depois ele falou assim, sabe quem veio pra tardezinha? O Belo. Aí eu falei, não vai ter como. Minha amiga Graha tá contando comigo. Eu vou ter que ir. Vou ter que levar uma barrinha de whey pra ela. Me amiga tá me esperando, gente, é isso. E aí, tá frio. Tá sol, mas tá frio. É, não, então. Era a época do ano que era pra tá... É, frio, mas não tanto agora, né? Mas de noite. Pra tá fazendo o sol, assim, meu Deus. Escaldante aí. O estardezinho aí fazia todo sentido. Aí eu tô assim pensando, meu Deus, eu ponho um cropped e um moletom, uma blusa. Tô pensando o que que eu vou fazer aqui ainda de look. Vamos desarrumar. Mas eu tô com a mão geladíssima. Gente, tô pronta. Ignorei o espelho sujo. Mas eu estou com um look bem vandinha, com alergia a cores. Eu consegui o look perfeito, confesso. Parece que eu estou muito coberta pra estar três horas da tarde, mas observem. Temos um... Uma ventilação natural na blusa. Ai, deixa eu ver que a gente já tá atrasada. Fiz uma make também? Tomando essa make meio cobre. E é isso, tô pronta, gente. Me desejo em sorte nesse dia de jovem. Tô aqui tentando mostrar meu look. Pra onde eu olho, eu acho um pelo do John. Mas tudo bem. Falando de gato, me tem melhor. Ó, a make ficou assim. Fiz uma makezinha cobre, que eu tô viciada. Ah, o look do John também. Ele tá bem coberto também. Nada, gente. A make pergunta, mas aí esfriou, né? Eu também tava nessa vibe, só que tá muito frio. Ele vai anoitecer, a gente vai estar lá. E então, deixa eu ver se eu vi. A gente ficou de noite lá naquela região que foi do Beach Tennis. Nossa Senhora. Tava um gelo. No dia do Beach Tennis, vocês lembram? Nossa, gente, quando a gente sai, a gente tá congelando. Então, eu ia aluguei com um louquinho, tipo o Beach Tennis, né? Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Tranquilo, sei lá, um açaí, um cheiro, né? Um trem, mas não. Não, não ia não passar esse frio à toa, né? A noite vai estar congelante. Nos desejem sorte nessa empreitada de jovens de hoje. Que a gente tenha força e fôlego. Eu não sei quem foi naquele estádio, acho que duas vezes. Uma, assim, jogou no Brasil e outra do Vasco. Enfim, eu não sei. Vai fazer a entrada D17 e F14. Eu não faço ideia do que significa isso. Ah, gente, olha as placas. Vocês já sabem a entrada, já tá bom. É, eu já sei onde fica o estádio, né? É, já tá ótimo. O show da Beyoncé foi lá. Foi, então. Porque essas entradas, eu não sei. Também não, é circular lá, um espaço gigante. É, porque eu fico meio estacionado, tipo, ali, na frente. E a nossa, portão, sei lá no autódromo. Ah, e a gente, no autódromo, a gente faz um cardio, né? Pior das hipóteses, o cardio de hoje tá pago. Ah, e fiz um pouco de modelador de caixa também. Fui falar, não sei mais o negócio, né? Tudo bom? Ai, gente, é isso. Tiaguinho só entra, só entra não, né? Entra às 5 horas da tarde. E... A gente vai chegar só pro Tiaguinho mesmo. A gente vai chegar às 5 horas da tarde. Ah, e são 4, tá ótimo, tá ótimo. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar em pé lá uma hora, esperando o Tiaguinho chegar. Não, hoje que o portão abriu duas. E parece que já ia ter DJ e essas coisas. Já, DJ, Junha. Eu não tô nesse pique. Não, mas eu também não queria ir lá. Ah, tá. Há 2 horas eu tava querendo estar em casa, entendeu? Igual, eu só vou assistir o Tiaguinho, o Belo quando o Tiaguinho, e o Belo acabar falando fim, e aí eu vou embora. O Belo vai depois? Não, acho que o... É junto, né? É junto, é. Então, quando acabar o show, acabou pra gente. Acabou, tchau, caixa. Caixa pra casa, beijos. Eu não fico lá depois com o DJ. Não, não. Eu não sei que milagre é esse que a gente saiu para ir pra um show, comprou o ingresso. E todas as vezes, a maioria dos amigos vão nos eventos e a gente não. Dessa vez só a gente tá indo. Nenhum amigo foi. Pois, verdade. Deve ser muito jovem esse evento. É isso, gente. Depois eu volto com mais atualizações. E aí, Brasília! E aí, Brasília! E aí, Brasília! E aí, Brasília! 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 E aí, Brasília! E aí, Brasília! Pra você! Faz missão! Deixa o que for aí Deixa o que for aí E deixa o que for aí Deixa o que é pra você Pra você Deixa o que for aí Pra isso É pra você There is a life I'll eat in this city Burry in to cup my tea I can take what I need I can take what I need I can take what you can take I can take it I feel like we are all witty No Meio Da Cala A Cachorro No Meio Colo Mas se eu não for assim Ela não deixa Aí se eu não pego ela late Ela late também Eu falo meu Deus Lúcia Por que você é assim? E o problema é o Junio Deve ser uma coisa que eu falo O jeito de falar Ai meu pai é tão fofinho Eu adoro Oi gente Você sendo o foco das coisas Oi gente, tudo bom? Como você já vira o meu pai, ele é muito fofo. É isso, né, Lucia? É isso que eu tinha pra gente ver. E como foi sua experiência ontem? Gente, ser jovem é muito difícil. O show foi muito bom. O Tiaguinho, meu Deus, ele toca, ele canta, né, na verdade. Horas. Horas, horas, horas. Tiaguinho, bebe uma água, meu filho. Para. Descansa. Descansa, guerreiro. A gente não ficou nem até o final e já tinha ficado cinco horas já. A gente não aguentou. Não tinha mais como. Eu tava, assim, juro, eu tava só esperando o Belo chegar. Eu falei, ai, meu Deus, será que eu não vou ver o Belo? Eu tava cansada já. Eu falei, ai, não acredito que eu não vou ver o Belo. Aí quando eu tava desistindo, aí começou a tocar a música do Belo. Eu falei, não, não é. Ele tem que cantar a música dele. Não é. Aí veio só a voz dele do além assim. Eu falei, meu Deus, é o Belo, é o Belo. E a gente ouviu mais algumas músicas do Belo e depois a gente foi embora. Nem esperamos finalizar lá. Mas, jovens guerreiros. Então a gente ainda chegamos em casa às 10 horas. A gente passou, foi, passamos num drive-thru e a gente foi assistir série e comer um sanduíche. Olha o fim da noite desse casal de jovens. Ai, mas eu gosto de assistir minha série no sábado à noite. Não é? Comendo uma coisinha. Pois é, sim. Mas deu tudo sério. Foi no show, foi jovem. Depois voltou pra casa. Depois voltou, é. E fez aquela rotininha. Hoje eu tô plena. Pois é. Não tô, assim, zoada. É, tô muito plena. Pois é, show que é como, que acaba dez. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem nada melhor, né, não é você? Mas hoje a gente vai fazer uma coisinha muito legal, importante. Que eu tava esperando desde janeiro pra fazer, pra falar a verdade. Marcar? Pra marcar. Ah, tá. Porque marcar é a coisa legal. Marcar é a configura que você vai fazer. É verdade. Deixa eu explicar, porque ninguém tá entendendo nada. A gente tá namorando uma viagem. Há anos já. Há anos. Pra Disney. O Júnior. Inclusive, a gente já tirou o passaporte dele. Meu Deus, tá morfando aí tem uns três anos, né? Desde 2019. Foi antes da... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Que a gente achou que talvez 2020 fosse. Que daria pra ir, não sei o que, não deu. E aí a gente tá muito deprogramando essa viagem que vai acontecer agora. A gente vai pra Disney. Vai ser a primeira viagem internacional do Júnior. Muito chique. Vou carimar o meu passaporte primeira vez. Ele tá... Gente, ele tá toda hora. Ele inventa uma coisa. Um medo diferente. De... Ai não, mas se lá eles se reprovarem lá. Eu juro que ninguém vai te reprovar lá, não. Para com isso. Sei lá. Fora isso, a gente tá agora... Finalizando as coisas. Porque a gente vai viajar agora em agosto. Quando vocês verem esse vídeo, é capaz que... Quando sai domingo. Sai do próximo domingo. É, sai domingo e... Aí na segunda... Segunda. Na terça, a gente já embarca. A gente embarca. Então, é isso. A gente tá super ansiosa. Mas eu também tô ansiosa. Eu tô... Então, como a gente decidiu em... No início do ano, eu passei até... Umas duas semanas atrás, tranquilo, assim, sabe? Uhum. Mas aí quando chegou que aí... Falta no mês. Que aí você tem que decidir as últimas coisas, né? Organizar roupa e... E tudo aí eu fiquei um pouco mais ansioso, assim. Eu fiquei ansiosa, eu acho que essa semana mais, assim. Que tinham algumas coisas pra ver ainda. Por exemplo, ter que marcar os ingressos. Antigamente não precisava. Agora eu tenho que marcar. Eu falei, nossa, tá chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando em real. E aí... E a gente tentou se organizar tudo pra essa semana ser uma semana... Tranquilha. Tranquilo pra gente poder fazer uma mala legal e tal. Não esquecer nada. Porque a gente vai passar lá 15 dias. Pois é. Na verdade, 17 dias, né? De... É, porque eu nunca conto do dia a dia e de volta. Mas são 17 dias fora, né? Então a gente tentou se organizar o máximo possível pra... Pra chegar essa data a gente tá mais tranquilo de trabalho. Só que aí começou a vir muito trabalho. Graças a Deus, né? Mas é muito engraçado, assim. Porque chega perto de viagem. Então, assim, vem umas... Tipo assim, o cliente quer pro outro dia. Pro mesmo semana. Eu falo, gente, mas não dá conta. Aí a gente tá um pouco estressado. Porque eu tô me virando em 30 pra conseguir entregar as coisas e tal. Essa semana foi bem estressante, assim. Mas vai dar certo. Se vocês estão vendo esse vlog, é porque deu certo. Pois é. E aí, depois desse vlog, todos os outros três vão ser... Ai, funcionadíssimos. Funcionadíssimos. Vamos ser nos Estados Unidos. Lá, a gente vivendo lá. Porque a gente vai ter que fazer compra, vai ter que cozinhar. Nossa, eu tô doida pro Gino ver os mercados de lá. Gente, o mercado de lá é uma coisa louca. É uma vida. Você nunca zera um mercado lá. Então é isso. Depois desse, os próximos todos vão ser lá. Os próximos três. E a gente vai tentar registrar o... O que der. O que der. Os melhores momentos. Os melhores momentos. Vamos selecionar pra... Ainda bem não ficar cansativo, né? Porque a gente fica empolgado quer mostrar tudo. Mas às vezes pro vlog não é interessante, assim, né? Mas a gente vai... Ah, eu acho mais legal, assim, o que eu gostaria de ver. E é isso. É coisa de mercado. Coisa de compra. Porque parque em si, eu acho que é legal mais você vivenciar do que você vê. Fora que, assim, a filmagem, sinceramente, nunca fica igual ao que a coisa é de verdade. Tipo, a gente faz aqueles vlogs nas chapadas e aí dentro. A gente olha na câmera e fala assim, gente, não dá pra ter noção. Tanto que é bonito o negócio pela câmera. Na luz de novo. Tudo bem. Mas é isso. Agora a gente vai marcar nossos ingressos. Antes de ir pro show, a gente quebrou a cabeça com esse negócio dos ingressos. Ah, é porque tem que sincronizar as coisas. Gente, sério. É difícil. E é em inglês. Tudo em inglês. E aí, a Juliana... Ela tem que falar inglês e ela tem que ficar traduzindo a minha dúvida. Eu falei, Juliana, não sei se é isso não, viu? Mas aí, a gente tem o Google Tradutor, o Translate. Sei. Aponta a câmera e ele traduz. É bem melhor. Então, a gente vai marcar nossos ingressos do parque. A gente tem que fazer a mala essa semana, hein? Pois é. Eu não sei nem, gente, como é que faz uma mala pra 15 dias. Não faço ideia. Eu vou usar a sua tática de montar os lookinhos. Também vou fazer isso? E aí, eu vou montar... Como a gente não vai ter... Cada dia, um look. Tipo isso. A gente não vai ter máquina de lavar, né? No lugar onde eu não vou ficar. Ah, é. Aí, se tiver que lavar, tem que ir numa lavandeirinha. Então, eu vou tentar levar looks que eu posso usar... Tipo assim, você misturar... Ah, essa calça com essa aqui. Tá vendo a luz? Esse short com essa blusa e tal, pra render os 15 dias. Pois é. Porque se precisar lavar alguma coisa, seja pouca coisa, né? É assim. Eu também não sei como é o processo de lavar. É, não sei se vai precisar lavar mesmo. Pois é, também não sei. Mas eu espero que não. É isso, Domingo. A gente vai se arrumar também pra ir pra casa da vó daqui a pouquinho. E aí, se achar hoje, não vai ter muito... É um Domingo bem tranquilo. É. Domingo da gente. Mais tranquilos. Tchau. Meu Deus do céu. Vai, ameaçada. Deixa mexida, velho. Não fica quieta. Vou tirar uma fotinha linda dela. Ah, lógico, ela quer biscoito. Gente, bom dia, segunda-feira. Ai, ai. Ontem a gente foi pra casa da minha avó. Vocês viram aí? Deixei uns takes pra vocês. Não fizemos nada demais lá. Só ficamos conversando e tudo mais. A gente almoçou por lá. De noite a gente tá assistindo The Big Bang Theory. Eu nunca tinha assistido essa série. Eu sei que é uma série bem famosa, né? Tem muita gente que gosta. Mas eu tô amando. E aí a gente tá assistindo a noite The Big Bang. O que mais que temos de novidades? Temos quase nada de novidades. Essa segunda-feira, o que que rolou? Eu falei que tem um monte de trabalho pra entregar essa semana, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso da aprovação dos roteiros, dos vídeos, entendeu? E a aprovação ainda não chegou. Daria pra eu já ir gravando. Mas a possibilidade do roteiro não ser aprovado existe. Aí eu posso gravar um negócio que não vai adiantar pra nada se eu gravar hoje, né? Se o roteiro não for aprovado. Então eu vou ter que esperar os vídeos serem... Ter o roteiro aprovado. Ah, Rani ali, tocando louco. Vou ter que esperar o roteiro ser aprovado pra eu conseguir começar a gravar. Então, tô sem nada pra fazer essa segunda-feira. Tendo um monte de coisa pra fazer. Loucura. Então, o que que eu resolvi fazer nessa segunda? Vou adiantar algumas coisas da mala da viagem. Que é a semana que vem, né? Uma semana pra fazer essa mala eu acho que vai ser bom. Porque aí corre o risco de eu não esquecer as coisas, né? Aí vai ser bom porque eu faço a mala com mais calma. Ainda mais que 15 dias é bom a gente levar remédio. Essas coisas assim, né? Vai que passa mal, sei lá. É muito tempo. Então eu vou fazer isso hoje. Ontem, deixa eu falar. Tava assistindo até um vídeo no YouTube. Eu tenho que ver quem é a pessoa. Calma aí. Eu assisti um vídeo ótimo ontem no YouTube de como fazer a mala pra 15 dias, 10 dias. Tipo, muitos dias assim, sabe? Da Liana Medeiros, se eu não me engano. No canal dela. Muito bom. Porque tem uma conta pra você fazer de peças versus o tanto de dias. Que aí facilitou a minha vida. Falei, não. Preciso de matemática. Matemática que vai resolver essa mala. Então eu vou fazer isso. Começar a organizar a mala mais ou menos. E tem uma outra coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir na costureira. Só que eu tô achando que não vai dar tempo. Levar as peças e a costureira tem horário pra poder me entregar com um tempo bom pra eu fazer a mala. Então eu tô achando que eu vou dar uma arrumadinha na roupa aqui em casa mesmo. É só assim. São alguns shorts que tão meio folgados. E eu queria usar sem cinto. Eu acho que iria ter a opção de usar sem cinto, né? Porque eu tô usando o cinto pra ele segurar no lugar. Porque ele tá muito folgado. E aí... É só fazer uma pencezinha assim do lado. Duas pences. Eu acho que eu tenho essa capacidade. Vamos ver, né? Então eu vou tentar fazer isso daqui a pouquinho. Porque agora eu lembrei que eu tenho uma reunião, uma call com o cliente. Agora são 11 horas. E aí depois eu vou tentar resolver isso na máquina de costura. Vamos ver se... Eu já assisti um outro vídeo hoje no YouTube. De como fazer uma pence. Porque faz muito tempo que eu fiz o curso. Eu nem lembro mais assim das medidas e tal. E esse vídeo tava bem completinho. Tinha as medidas certinhas. Então eu vou tentar fazer. Faremos. Deixa eu ir agora pra call. E depois a gente resolve aqui os meus shorts largos. Vamos lá. Tudo que ela tem é uma máquina de costura e um sonho. Gente, deu certo a costura. Foi assim no sufoco? Porque uma peça da máquina quebrou. Liguei a máquina e já não tava funcionando o retrocesso da máquina. Então foi do sufoco? Foi. Mas funcionou. O importante é que tá apertado e tá... Quanto que é apertado demais. Mas tá justo, não vai cair o short. Ai, ai. A gente tava ali tirando a mala lá de cima do telhado. Nossa, eu já espirrei umas 50 mil vezes. Tava só poeira. A gente tava deixando ela dar uma arejada assim. Limpando as coisas. E acho que eu vou... Vou separar em um lugar algumas coisas, assim. Aí ao longo da semana vai juntando. Que tem que ir pra cada lugar. Gente, é o seguinte. Como vocês podem ver. Eu super empolguei na arrumação de mala. E já até separei as roupas. Minha, eu acho que é a primeira vez que eu fico tão empolgada pra arrumar uma mala. Tá, olha aí. A conta que... Que era pra ser feita. Diz que pras partes de baixo. Você calcula a quantidade de dias que você vai passar. Por exemplo, 10 dias. Dividido por 2. Então, shorts, saias e calças. Tudo isso dividido por 2. Seriam, então, pra gente... Vou fazer a conta... Eu tô fazendo a conta de 15 dias. Não tô contando o dia de viagem, né? O dia de ir pra viajar e voltar. Então, seriam ali, né? Sete partes de baixo. E vestido e macacão. Essas coisas contam como parte de baixo. E as blusas e cropped, né? A parte de cima. Seriam os dias que você vai passar vezes 2. Então, teria que ser 30. E jamais que eu vou ter 30 cropped. Ai, gente. Eu tô achando demais 30. Enfim. Deixa eu mostrar aqui. Porque a lógica é que você suja mais as partes de cima. Eu tô levando uma quantidade considerável mais de cropped, como vocês podem ver, né? De partes de cima. Do que de partes de baixo. Tem aqui 15... Eu acho que umas 16 partes de cima, ó. De blusinha e cropped. E parte de baixo temos, no total... 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 partes de baixo. Contando ele com o look completo. E 16 partes de cima. Só que eu tô ainda... Eu vou ainda experimentar pra ver. Mas eu tô achando que eu não vou levar esse vestidinho verde. Eu tô achando... Não sei. Não sei se eu sinto super confortável ter que vestir ele de novo. E parte de cima eu tô achando que tá bom. Apesar de tá pouco na conta. Mas eu tô achando que tá excelente. Só quero colocar aqui algum casaquinho e alguma calça comprida. Agosto está um calor terrível lá. Pelo que eu vi, tá muito quente. Essa semana tava dando 35 graus. 36 graus a máxima. Meu Deus. E da última vez... Da última vez, né? Da primeira vez que eu fui pra lá, foi em setembro. Estava um calor inacreditável. Então eu só foquei... Vocês viram que eu comprei umas roupas esses últimos... Esses últimos meses, assim, né? Eu foquei super em roupas de linho, assim. Que são bem fresquinhas pra usar lá. Então eu comprei vários shortinhos de linho. Vários? Dois? Mas eu tô levando shortinhos de linho. Tem cropped ali de linho também. Tem de tricô, porque eu gosto do caimento. Mas como é um cropped, ele é bem aberto, né? Bem airado. Então eu tô apostando nisso. Além de roupinhas mais confortáveis, assim. Pra curtir calorzão. De tecidinhos mais leves também. E agora eu vou ver se eu preciso lavar alguma coisa. Que eu tô achando que sim. Vou deixar mais ou menos arrumado na mala. Que aí depois eu vou experimentar e montar os looks, assim. Se eu tiver tempo, não é mesmo? Mas eu acho que sim, ó. Eu tô arrumando com uma semana antes de antecedência. Nunca fiz uma mala com tanta antecedência na minha vida. Mas é isso que eu quero fazer. Ah, sabe uma dica boa? Você faz isso, né? Experimenta a roupa. Tira a foto do look que você montou. E aí você guarda as fotos. Depois é só na sua viagem, né? Pra você não ficar perdendo tempo combinando roupa e tal. Deixa tudo prontinho. E aí você só usa o seu look. Olha a fotinha e usa. Ah, outra dica ótima também é esse truque de você usar a maioria das roupas que se combinem entre si. Por exemplo, ah, esse short aqui dá pra você usar com esse, com esse, com esse, com esse. Quase todos, assim. Tem muita roupa neutra, assim, que se autocombina ali. E aí eu botei algumas coisinhas mais coloridinhas, mas pouca coisa também. Separei três vestidos coloridos e duas camisetinhas ali. Aquela eu tenho que experimentar pra ver se ela serve ainda. Mas de resto, tudo muito neutro. Eu também tô na vibe bem neutra, então deu certinho. Bom que você multiplica os looks aí a perder de vista. Agora sim. Gente, a gente tá aqui na casa. A gente veio aqui agora à noite porque a banheira não estava ligando. E aí o consultor chamou a gente pra vir aqui. Descobriu que era um problema no fusível e tal, não sei o quê. E agora a banheira está ligando. Pelo barulho vocês já ouviram, né? Tá funcionando. Tá funcionando, está na ativa. E o open house começa agora. E o melhor de tudo, que agora o consultor foi embora. Ai, a gente recebeu a chave. Eu tava apertando mais, gente. Já tem seis meses. Cadê a sua chave? Essa aqui é a sua chave. A chave de tijolinho. A chave da casa, o tijolinho. E agora tá na mão. O que vamos fazer com isso? Nada, por isso. Só quando a gente voltar de viagem agora. Mas apreciei essa bela banheira RGB. Ixi, não vai dar pra ligar. Tá sem pilha? O controle tá sem pilha. Hoje, gente, hoje tá difícil. Hoje, cadê? Mas as luzinhas acendem. E essas pilhas aqui no chão? O homem disse que não tava funcionando. Ah, tá. Põe aí no controle. Tá vendo? Ele ficou mentindo pra nós. Como uma pilha não pode funcionar? Ele faria isso comigo. O abenheiro que nunca ligou, como é que a pilha não funciona? E o consultor saiu, a gente tava resolvendo algum problema no portão. Mas, enfim. O Júlio foi colocar o carro na garagem, quando se cabia. E aí arrebentou a caixa de esgoto, quando ele pôs o carro na cara. Porque a caixa que eu uso de plástico. E o carro ficou preso no buraco. Ficou muito bom, gente. Eu recomendo. Bolinha, tracinho. Bolinha. 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 Acho que ele só tinha um pingo de pilha. Olha, desde quando ela mesmo que acende. É, mas não é porque ela não tá querendo muito. É, não vai ter RGB hoje. Vai acabar com uma próxima. Vocês imaginem aí, várias luzes. Piscando. É isso. Agora a gente vai pra casa, que eu tô... Arrasada. Tô devastada, Brasil. Tem uma caixa de esgoto quebrada, uma pilha pra trocar. E entre essas coisinhas que eu não posso falar, pelo bem da nossa integridade física agora. Depois eu conto pra vocês. Vai, meu amor. Tira a água da banheira. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Achou? Tira a camisa. Gente, fiquei tão empolgada ontem, barra, cansada, que eu até esqueci de vir aqui dar tchau. Então, tô vindo hoje, terça-feira, pra me despedir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa semana. E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, bora.